É galera, vocês que estavam ansiosos pro guincho que ia vir pro jogo, dá uma atenção Olha o que o Sebi postou aqui rapaziada Prévia do Reboque pra vocês, esse mês disponível a Android e iOS Olha isso rapaziada, o vídeo O vídeo do guincho, fica vendo rapaziada Olha isso mano, o guincho no jogo rapaziada Mano do céu, que top rapaziada Vai levantar, olha isso mano Cê é louco rapaziada, que top Agora vai pegar ali o carro Colocou o carro Nossa rapaziada, que top Bora ver o vídeo, tô vendo o vídeo em primeira mão com vocês Mano, vai subir agora Olha o guincho funcionando moleque Cê é louco, que top rapaziada Mano do céu, que jogo top Olha isso mano, tá muito top galera Tá muito, muito top mesmo mano Olha isso rapaziada Mano Agora vai colocar aí ó Agora vai colocar lá no The Tramp Como se não quer nada Mano, tá muito top rapaziada Isso, olha isso mano Cê é louco galera, olha isso mano Ó De boa Vocês viram rapaziada, mano Tá muito top Então deixe seu like em breve no jogo Então deixe seu like em breve no jogo Então deixe seu like em breve no jogo